Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, eu estive aqui no NIRSIM agora há pouco, tá? E ele não estava em casa. Mas eu estou aqui no vizinho dele, nós vamos dar uma prosa e vamos falar com ele aqui para ver como é que ele está. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e vem com a gente, tá? Estamos aqui com o seu José. Boa tarde, seu José. Boa tarde. Fortão? Forte. Então tá bom. E o senhor mora aqui há quanto tempo? Eu nasci aqui nesse lugar e estou até hoje. Nossa, 40 e poucos anos? Ih, 60 anos. 60 anos? Dois anos. Você é de 1960, no caso? Sou de 59. 59. E sempre morou aqui no sítio? Sempre morei. Me criei, nasci aqui. Tá aposentado já ou não? Ainda não. Ainda não? Estou pelhando, cara. Capuzadoria. Mexe com o que daí? A empeitada, vendo minha agenda de morango, coisarada. O senhor compra e vende morango, né? Essas coisas. É. Compra e vende moranguinho. O que mais o senhor faz? É, na empeitada. Temos lidando com as casas. Temos pelhando, né? Pra poder viver, né? Senão... Pois é, você é muito forte no tempo do pinhão, né? É, lidando com o pinhão. Pessoal te procura bastante, né? Faça cerca. Quanto que é a propriedade do senhor aqui? Ah, aqui é só 46 metros, meu. 46. 4 hectares, no caso? É. Pois é, nós estávamos vendo uma coisa aqui que a gente não vê quase. Ó, pessoal, essa aqui é a Curucaca, ó. Olha só. Ali tá ali o casal, ó. Ela faz ninho aqui, rapaz. Faz. Olha só. Elas estão... Que eu vou chegar mais perto. Tem ninho? Vai mostrar. Você tem galinha? Tem porco? Porco não tem. Porco não tem nesse momento. Vem no frio, bicho. Boa tarde. Boa tarde. Tudo forte? Tudo bem. É. Como é que é o nome da senhora? Alzira, senhor Oliveira. Alzira. Tá forte? Tô bem. É. Sempre pelendo. É, então tá bom. Agradeço a senhora por deixar as palavras pra nós, tá bom? Tá bom. Valeu, obrigado. Pois é, José, você mora num lugar tão bonito, né? Uma natureza muito... Tem que roçar, né? Muito privilegiada. Que nem, ó, que nem esses pinheiros aqui. São uns pinheiros muito antigos, essas árvores, né? Essa aqui é desde que eu nasci e tava aí já. Essas árvores o quê? Desde que eu nasci já era árvore grande. É. O senhor brincava quando era criança, subi nelas? Ah, brincava. Subia. Subia valendo as árvores. Uhum. Olha só, isso aqui é uma... Olha que bonito isso aqui. Sabe o nome dessa aqui? É. Dália. Dália. Olha só. Tem, tem... É uma época muito privilegiada agora. Olha só. Essa aqui, o senhor sabe dizer? Essa redonda aqui, ó. Essa aí nem sei. Não sabe. Ô, pessoal do canal, diga aí o nome disso aqui. Eu vou arrancar uma folha aqui pra você ver. Olha só. Deixa um comentário pra nós aqui. É o nome dessa aqui. Que eu não sei. E aí? E aí que é bom pra criar galinha, né? Alho burro. Bastante. Esse alho burro. O alho burro é do tempo do seu pai, no caso? É, do tempo do meu pai. Sempre que ficou a semente dele nasce por conta. Ah, tá. Desde quando o senhor é... Nossa, que lugar bonito aqui, olha. Pessoal, olha o burro. O quintal do senhor é ali. É. Já plantou alguma coisa? Já, foi plantado. Uma verdurinha, né? Uhum. Foi fácil. Fechado no estilo antigo, né? É. Que não é com cerca, no caso. É com... Como é que é? Sem tela, não. Sem tela, não. Sem tela. É fechado com guamirim, né? Um do ladinho do outro. Isso é um estilo muito antigo dele. Ah, é, não? E o nercinho? O nercinho tá... Ele tá na peleia, na corda. Pra onde que ele tá? Tá lá no Pedrão. Ah, ele tá lá no Pedrão? Pois é, de vez em quando ele vai pra lá, né? Trabalhar. Dois, três dias. Tá lidando com o que lá, ele? Ele tá lidando com as quintal lá também, quintal e lenha. E o senhor vê ele sempre? Hã? O senhor vê ele sempre? Vejo, ó. Direto. Direto. De vez em quando vejo. É. É, o senhor é o vizinho mais perto, né? Mais perto. O senhor e o... E o teu irmão lá, ó, né? O... O João. O João. O João mora lá. É, ele fala muito de vocês. Que vocês sempre estão aí. E uma curiosidade, ele recebeu as compras lá? Recebeu. Recebeu. Como é que foi a história? O que que ele contou pro senhor? Isso que eu tava na mangueira lá, na mangueira do garpão lá, da mangueira dele lá. É, eu deixei... Seu bicho vem ali e pega, né? Pois é. Não, mas sabe o que? Eu calculei que ele... O... O João. Eu passei lá no João, ó. Daí o João falou. Diz, ó, Jais. Ele... Ele saiu, mas ele volta logo. Daí eu... Daí eu fiquei tranquilo, né? Pra onde que ele tava? Tava no campo. Ah, ele tava nos matos aí pra dentro? Mas é um fera. É um fera. Ah, então ele chegou lá e se assustou com aquelas compras. Se assustou. Mas daí o senhor falou que eu tinha tido... É? Que eu tinha andado aí. Ah, mas é um fera. E ele... E... Como é que ele é assim como vizinho? Conte pra nós. Não, ele é gente... É gente bom. Ele é sérvia. Se vai precisar pra ele trabalhar pra gente, vem. Ah, é? Ele é servidor. É servidor. Homem é companheirão, né? É companheirão, né? Companheirão. O que que você acha dele viver sem luz, assim? Ah, é ruim, né? Eu acho ruim, né? É. Eu imagino. Porque você veja bem hoje, né? O senhor tem celular, José? Tudo, né? Tem. Tem WhatsApp. O senhor tem tudo, né? Não, o Zap Zap não tem ainda. Ah, não. O Zap Zap tem. O senhor já tem. Da Alzira Mesh ali, né? Alzira, né? É. Pois é. E tem luz, né? Os vizinhos tudo tem luz. Só foi pra fazer essa luz também. Põe 5 anos pra... Foi 5 anos pra puxar a luz? Põe 5 anos. Escuta. Por que será que é tão ruim pra puxar a luz o homem do campo? Pois é. Não sei porquê. Meio ruim, né? Faz quantos anos que o senhor tem luz aqui, lembra? Ah, faz. Agora vai fazer uns 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. O senhor viveria sem luz, que nem o Nersinho, assim? Não, o senhor. Não, se o senhor fosse pra viver hoje. Ah. O senhor viveu bastante tempo. O senhor vivia, porque se não tivesse... E sorteiro o senhor viveria? Ah, é complicado. Com o cara bucha, né? Pois é, meu. Acho... É complicado. Eu acho... Eu não sei. Eu acho que... Eu acho, tá? Que... Eu acho complicado a pessoa viver assim sem... É? Sem companheira, né? Sem a companheira. Sem um companheiro, né? Então... 54 anos que ele tem. É, eu já tenho meus filhos, agora estão só... Só vocês dois. Só nós dois agora. Você tem uns frangos novo aqui, né? Olha aí. Exato. Olha o tanto. Tem uns frangos. Quantos tem aí, mais ou menos? Ah, tem uns 10 doces. Tem uns 10 doces. Tem uns 10 doces. E essa árvore aqui? O que aconteceu? Tem um bug que caiu aí. Um bugre. Um bugre. O pessoal chama de bugre. Achei um lugar... É, aqui é o lugar que nós fazemos o churrasco, o tempo da... Pode ser da mãe, do pai. Churrasco ali. É. Sempre nós fazemos. E não... Churrasqueira, essas coisas? Não usávamos. Nós fazíamos no barco, no buraco. Ah, no buraco. Igual índio. É. E essas árvores aqui, a pé do quê? Essas grandonas aqui. É, timbuva, né? Ah, timbuva. Olha só, gente. Olha, eu não quero dizer nada, mas umas árvores dessas aí tem 100 anos. Ah, tem mais, né? Tem mais, né? Tempo do pai, da forte e da avó. Bisavó. Ali tem um cão. Quase que não dá de enxergar. Ali, eu quero mostrar. Dá pra chegar perto da abelha? Dá, não. Tem... Agora meio que tempo não. Tá meio fraca? É um fraca, né? Aham. Deixa eu... Com essa chuvarada ali. Choveu muito pra cá também? Choveu. Se tu quiser, o pessoal tem falado isso, que tem dado chuva tipo bicho. Vou mostrar aqui. Quero mostrar aqui essa... Uma colmeia. Tudo tem... Tudo tem abelha? Não. Ah, tá. Essa aqui tem, ó. Vou chegar perto aqui. Tá forte. Essa aí é... Tem bicho. O pessoal chegando em silêncio aqui, ó. Isso aqui é uma abelha. O pessoal até no canal até já me cobraram pra mim... Pra mim mostrar, né? Quantos quilos dá uma caixa? Ah, dá uns... Dá um 20 quilos, conforme, né? 20 quilos. O senhor chegou a fazer curso pra lidar com mel? Essas coisas ou não? Não. Eu não... Meu pai tinha caixa, mas era tudo comum. Era cheio de caixa de abelha aí. Como é que era abelha comum? É uma caixa assim, sem os quadril. Ah, tá. Essa sua aqui é com quadril, no caso. É. É com a gícara. Nessa aí, quase. Essa aí que deu. Tipo dessa aí. Ah, tá. Essa aqui é uma caixa antiga. Ela tá fechada? Ela não tem bicho? Não. Pode abrir pra nós ali, pra nos mostrar? É. Parece que eu ia apoiando um quadril aí, o tempo aí. É. Vamos mostrar. Ó, pessoal. Aqui tem uma abelha. E se ela ficar assim por muito tempo, ela pega a abelha? É. A vez tem que pegar. Agora tem que reformar ela. Como é que faz pra pegar? Ah, essa aqui é quadril, ó, pessoal. É. Esse aqui é o quadril que o José falou. Olha só. Essa aqui pode não prestar. Olha só. E a abelha faz o mel aqui, né? Aquele... Quadril. Quadril. É. O favo de mel, né? Que vem aqui dentro. Olha só. E a caixa antiga, José? Como é que era? Ela é... É do tipo dessa aqui, ó. Ah, tá. Sem quadril. Ela é assim. Ela é assim. Ela é a tampa em cima. É assim, ó. Aberto. Ela fazia o mel aí. E como é que tirava o mel antigamente assim? Tinha a capaca, hein? Ah, daí o peão vinha equipado aqui e com a faca vinha cortando. É. Ah, legal. Peraí, dá. Muito, muito bom isso aqui. E o senhor mexeu com tudo quanto é coisa? Mexeu. Mas o forte do senhor é a trabalhada empreitada. O que é um serviço de empreitada? Empreitada é... Empreitada pegou um serviço aqui, por exemplo, pegou uma roçada aqui e vou fazer aquela. Quero roçar esse pedaço aqui. É, vou. Daí o senhor... Peguei um tartanto. Aí vai, né? E o senhor pega... O senhor diz, ah, eu quero 200 reais pra roçar isso aqui. É. Daí mais ou menos assim. É, mais ou menos. 200, 500. Depende é o pedaço, né? Depende do tamanho do pedaço. E ali vai, né? Tipo, ah, o senhor quer fazer uma cerca. É por metro, daí é cerca? É, por metro. Quanto que é o metro? O metro agora tá... Nessa base agora tá... Eu peguei metro, tem de um real e pouco. Quarenta centavos, até. Mas hoje não pega mais, né? Não, hoje agora já é cinco pila pra ir. Cinco reais? Opa. Cinco metro. Cinco reais o metro. Pega 500 metros... É. 2.500. Ô, boa, né? Dá. Que pra fazer 500 metros, quantos dias leva? Fazer 500 metros leva, conforme o chão, duas semanas. Quinze dias. É, mais ou menos. É, mas vai se acampar no mato, de novo? É, meio sozinha vai, né? Uma cerca dessa, daí o senhor se acampa lá no mato. Uhum. Faz um acampamento. Dá, se acampar, irmão. Como é que é o valo? O valo é feito com a pá velha direto no banhado. Pega um banhado velho. Você ainda faz isso? Faço. Eu preciso fazer. É bucha, né? Quanto que é o metro do valo? O mato do valo também tá abaixo de quatro, cinco. E o que que o senhor acha disso? Ah, é boa, né? Não tendo o outro, tem que pegar, né? E quando o senhor se aposentar, o senhor vai continuar? Vou, vou. Ah, não. Perder minha... Quando puder, estiver mexendo com a perna, eu tô indo. É. Tá com bastante saúde? Tá, vai indo, né? Um pouco de... Diabetes, agora que avançou um pouco, né? Ah, deu, deu uma diabetes. Por que que o senhor acha que deu diabetes no senhor? Eu tenho, né? Faço um enzeme, né? Hum... Meio zonzo, meio... É? Quando ataca bem, né? Não molesta as pernas. É? Viu? Complicado, né? E daí o senhor toma um remédio melhor? Toma. Quero mostrar. Isso aqui é um pé do quê? O senhor lembra? Esse aí? É. É um jacarandá. Jacarandá. Olha só, viu? Esse, ó, me entende, ó. Olha só, essa aqui é uma... Por isso que nós temos na nossa região, pessoal, muita abelha, porque nós temos muita flor. Florada nativa, né? É. Florada nativa. Esse aqui é uma guavirova. Esse é guavirova. Esse guavirova tá toda florescida. Eu quero mostrar pro lado de cá. Isso aí dá guavirova, dá com pausa, velho. Uhum. É moa lembra, né? Você tem bastante, né? É, tem bastante. Olha que bonita aqui a flor, a flor, né? É. A flor é muito bonita, a flor branca. Eu quero mostrar aqui a flor da goiaba serrana. Se você comeu goiaba, a flor da goiaba serrana, deixa um comentário aqui. Olha só. É esse aí. Olha só, essa aqui é a flor da goiaba serrana. Você não se comia. Como é que come? Já é. Eu vou pegar aqui, ó, come, ó. Não, como a outra que foi muito ligeira. Ah, o senhor come a parte branca. A parte vermelha não come? Não. Só essa aqui, ó. Você tem uma. Viu, que coisa. E daí, engraçado, dizem que 90% da natureza é fecundado pela abelha, né? Você vê a abelha tá lá, a abelha vem aqui e vai polenizar todas essas flores aqui. Vai. Nós estamos na época das flores, né? Tá tudo aflorecido, né? Até esse aqui é um pé do que? Esse que é na frente aqui. Esse é bugre. Um bugre. Até o bugreiro tá frutificando, né? Olha. É. Olha, gente. Olha. O bugre. É, na verdade, nós estamos numa época de bastante florada, né? Até a Maria Mole, eu tava olhando, quero mostrar pro pessoal. A Maria Mole tem que eu roçar agora. Tá na época de eu roçar ela. Ali, ó. Tem. Tem aqui. Ah, tem aqui, ó. Tá florescendo, né? É. Tá na época de eu roçar. Esse aqui, tu lembra o que é esse pé aqui? Esse é um matinho. Esse não. Ela é um isso, na verdade, né? Esse não é que eu, hein? Olha, ó. Aqui tem outro pé de goiaba serrana com as suas flores. Espinha onde? É o espinheiro, né? Ah, é o espinheiro, né? Ó, pessoal. Essa aqui é... Ela dá uma florada, a coisa mais linda do mundo, ó. A Maria Mole. Engraçado que ela não serve pra nada, né? É, não serve. Aquela cerca ali embaixo foi o senhor que fez? Foi. Rueira preta, olha só. Olha, ó, tu pede a roeira. Pinheiro. Ia ser um leiteiro. Um leiteiro. Um leiteiro porque a... O tronco solta leite, né? Marmiqué. Não sabia por esse nome. Essa aqui é uma... Samambaia. Samambaia não presta pra nada. Não. Porque eu tava olhando, você tem carqueja aqui, ó. A carqueja é um baita de um remédio. A carqueja é... O pessoal do canal aí, comente pra nós pra que que é... Pra que que serve... Pra que que serve a carqueja, ó. Inclusive, ela tem até no mercado. É um remédio, né? Pra quê? Tu sabe? É pra... É pra o sangue, né? Aham. E a diabetes? Você toma algum chá? Toma. Do quê? Toma, vem de... Pata de vaca, exceto sangria e... Guanchuma. Guanchuma? É, guanchuma. Não sabia que guanchuma era boa. É boa, pô. Sete sangrias, o senhor tem? Sete sangrias, tem. Aonde que é? Lá, aquele pé lá, ó. Então vamos lá mostrar. Porque esse eu não mostrei. Pessoal do canal, esse aqui, ó. Nós não sabemos o nome, ó. Tá vendo esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa um comentário pra nós aí. Pra gente saber, tá? Ó, o caramujo aí, ó. Caramujo. Olha só. Ele... E ele é vivo? Olha só, gente. Um caramujo. Eu não tinha visto. Mas ele não mora mais aqui, né? Não. Ó, tá só. Tá só. Dá uma batidinha aí pra nós. Olha só. E sempre teve aqui pro senhor? Caramujo, sim? Sempre teve. Que legal. Lá no nosso sítio não tem. Aí, ó. Pessoal, deixa um comentário se você conhece caramujo, se você tem alguma experiência. Dá até pra chutar. Opa. Aí, ó. Que legal, homem. Olha só. Caramujo. Caramujo. E esse aqui era uma coisa que eu nunca tinha mostrado no canal. Olha aí. Mostrando nos mínimos detalhes. É. Pessoal, esse aqui é o pé de seta sangria, que é bom pra diabetes, ó. É, pra chinosengue. Como é que o senhor faz ele? É. É, eu faço fervo ele, né? Ferve. É, ele tem um cheiro. Cheiro de erva mesmo. Né? Aqui, ó. Ele tá florido. Que legal. O senhor faz do caule ou da folha? Da folha. Da folha? Não, da casca aqui. Ah, da casca. É, o tiro aí, ó. Tá tirado, ó. Ah, tá, ó. Ó, pessoal. É a casca, ó. Sete sangria. Ó. Você tira a casca. E resolve? Pra diabetes? Dá, boa. Ajuda a finar o sangue, né? Beleza. Então, senhor José, eu gostaria que o senhor deixasse um conselho pras pessoas que estão nos assistindo. Pode falar? Pois é, tio. Tu veio meu amigo aí pra dar uma gravada aí pra mostrar, né? Quando nós passemos, se criamos, nascemos nesse lugarzinho ali. Quantos irmãos? A mãe ganhou tudo nós em casa. Tudo vocês em casa. Tudo. Ela ganhou dez filhos, tudo em casa. É, mas passemos um diacho, hein? É. Mas hoje a vida já tá melhor, né? Hoje tá melhor. Hoje tá melhor. Beleza. Aquilo ali na Conda Casa, o que que é? Aquilo lá tá de enxu. Ó, pessoal. Esse aqui é o tal de enxu. O seu João Lick falou que é sorte, é verdade? Acho que é. Ele é uma bespa, na verdade. Olha só a oportunidade que a gente tá tendo de mostrar ele, assim, bem mostrado. Um enxu, tá bom? Eu agradeço o senhor aí por deixar nós filmar, por a gente registrar isso aí. E fica... Tem mais olhos. Tem mais olhos. Obrigado, agradeço o senhor aí. E que bom que o senhor deu notícia boa do homem que ele recebeu a compra ali e tal. Deu boa, deu boa. O homem tá faceiro. Tá faceiro. Eu fiquei contente também. Ah, é? Que bom. Foi ótimo que a gente dá uma mãozinha também pra ele, né? Ele é sofrido, né? Agradeço o senhor, tá? Muito obrigado. Um abraço. Fica com Deus, tá? Valeu. Valeu. Tchau. Agradeço a senhora aí por deixar nós filmar aí também, tá? Muito obrigado. Obrigado. Olha aí, pessoal do canal. Essa aqui é a Curucaca. É uma ave do tamanho de uma galinha, mais ou menos. Tá? Que vive perto da casa. Pessoal, deixa o like. Compartilha. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente que aqui tá cheio de vídeo nesse estilo, tá certo? Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Aqui, pessoal, é onde eu deixo o carro pra mim no NIRSIM, tá bom? Ele tá bem. Vocês podem ficar tranquilos. Ele não tava em casa de novo. Ele foi trabalhar lá no Seu Pedrão, né? Mas ele tá bem. Recebeu a compra e tá tudo certo, tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.